PC, PC, PC Ó, vamos lá O problema dele Ele tá ligando, não dando vídeo Dois memórias vermelhinhas Que eu não sei de onde é, deixa eu dar uma olhada aqui Ó, G-Skill Bonitinhos Tá bem sujinha, provavelmente oxidação na memória Vamos dar uma olhadinha aqui Já volto aí com o parecer Tá, até agora Verificado, tem uma sujeirinha ali Na parte da memória Oxidação aqui na No processador Vai dar pra ver aqui, ó, dá pra ver Esses pontinhos que aparecem na imagem São oxidação Vamos ter que fazer uma boa limpeza aqui No slot da memória também No slot da placa de vídeo também É... Vamos ver aqui se só sanando essas oxidações aí Se ele volta à vida Então a bateria da Bios tá boa Tá ok, tá tendo 3 volts Só que ela tá com bastante oxidação Então comecei a fazer uma limpeza nela Com borracha aqui, ó Só pra tirar esse zinabre aqui Começa, ó, tipo uma ferrugem Começa a ficar em cima dela Isso aqui prejudica aí a passagem da energia correta aí Pra alimentar a Bios Então eu vou dar uma limpadinha, ó Como é que ficou antes Vou mostrar depois daqui a pouquinho Ó, prontinho aqui, ó Deixa focar, ó Já ficou bem melhor, ó Tá brilhando aqui agora, ó Isso aqui Isso aqui vai fazer com que os 3 volts que tem aqui na bateria Ele consiga ser passados os 3 volts realmente Os 3 volts vão ser passados os 3 volts E não ele vai ficar tendo perda Se ficar com muita oxidação vai ficando com perda Isso aqui tá bonitinho, bonitinho agora Show de bola Vamos lá Vamos dar uma limpada também na memória Na placa de vídeo No processador Que vai ficar legal Então vamos lá Esse PC aqui O que é que sucedeu nele Já fiz a análise completa dele Testei, ó A última análise aqui foi o do SSD SSD que tá pendurado aqui Ele tá bonzinho, perfeito Placa de vídeo tá ok também Já tá dando vídeo pela placa de vídeo Ele não tava dando vídeo de jeito nenhum Mas por quê? Porque ele começou a dar mau contato na memória Por conta de sujeira Vou fazer o reverso, ó Tava dando mau contato na memória Por conta de sujeira e oxidação Muito tempo sem fazer manutenção preventiva Beleza Aí você começa a resetar, resetar, resetar Tentar limpar Não limpou direito Ele começa a resetar Ele começa a apitar, apitar E não funciona O que é que vai acontecer? A BIOS trava A BIOS vai travar Não vai mais deixar ele ligar Não vai dar mais sinal de vida nenhum Até por segurança Que ele tá vendo que você vai acabar Danificando teu PC E você ficar ligando e desligando ela sem parar E tava nessa situação Tava travado Tivemos que fazer um reset total da BIOS Zerar a BIOS completamente E dar uma limpeza meia boca Porque a gente não limpou perfeitamente Por causa que era um orçamento Mas agora que tá aprovado Vamos desmontar ele todo, limpar Deixar ele bonitinho E já tá dando vídeo Vamos só ver Se o sistema operacional tá 100% Dá uma arrumada nesse gabinete Que tá uma bagunça Fazer um pouquinho melhor Fazer a arrumação dos cabos aqui nesse gabinete Pra liberar pra ele Temos uma horinha pra fazer isso aí Vamos lá Então uma coisa que muitos técnicos não fazem E a gente tem que fazer É essencial Porque você acaba Danificando seu computador por bobeira E por estressar sua fonte É limpar dentro da fonte Sem que não parece Mas dá pra você abrir a fonte Olha como é que ela tá por dentro Não tá nem tão suja Eu já vi piores Mas olha aqui Isso aqui Dá uma soprada com a sopradura aí Dá uma limpada boa Isso aqui Com o tempo ele causa superaquecimento Superaquecimento Causa perda de tensão A fonte vai mandar a energia errada Pra sua placa-mãe Pros componentes do seu PC E vai acabar danificando ele aí Independente da sua fonte Ser uma fonte boa Que nem essa aqui Essa aqui é uma Corset X500 Excelente Mas se você deixar ela sem manutenção Ela vai virar uma porcaria Então como desfecho O que que aconteceu A gente limpou o computador todo Ficou lindo Ficou maravilhoso Reformulamos a BIOS Ele funcionou perfeitamente O sistema operacional tá ok Não precisamos instalar o sistema operacional Fizemos uma otimização nele E ficou super rápido Super tranquilo Acoplamos o SSD No gabinete Certinho Bonitinho Então ficou show de bola Esse aí Vai voltar pra casa feliz Show de bola Vamos lá pro próximo aí Valeu quem ficou aí Pra ver esse videozinho da gente Vamos ver se esse tempo E aí